Rapaz, eu tava de boa aqui, perguntaram, neguei pra você ciumento? Eu ciumento? Cê é doido, eu sou um cara tranquilo rapaz, vamos supor que eu tome a morena de quebrada Chega alguém assim, curte a foto dela, eu vou fazer o que? Não vou fazer nada, meu irmão, eu sou todo tranquilo, sou zen, não ligo pra nada, que negócio de ciúmes rapaz Agora se chegar, comentar linda, isso e aquilo, também vai ser tranquilo, vida que segue, não vou fazer nada com essa pessoa Vou apenas chegar, conversar com ela de boa, vai ser tudo tranquilo Mas se chegar, chamar no chat, eu vou pegar só um pouquinho de ar, vai ser tudo tranquilo Eu vou chegar com ela, conversar, falar que não pode mais conversar com essa pessoa e vai ser de boa